Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele então vai acontecer, isso aqui não desafio, isso aqui é um prazer Tá ligado chapa, já te mirei, com certeza nessa fita mano aqui eu sou sensei Tá ligado, bagulho é foda, sem fama, eu sou sensei, hoje te corto igual katana Tá ligado mano, vou fazer aquilo, vou cortar igual katana e hoje vai ter a sushi Você é moleque parceiro, respeito o pai, cê é katana, então cê senta na espada do samurai Aí parceiro, olha a ideologia, esse é o problema de MC que vem rimar pederastia Tá ligado na ideia parceiro, maior B.O., você é o cara que tem o nome de Jó Se liga na ideia, pode passar, demorou no banheiro, o medo é tanto, deu vontade de cagar Só que bom, vou te falar uma fita na sagacidade, sou moleque, mas rap não depende de idade Tá vendo, tá ligado pra fazer moleque e fico puto, porque o rap só depende e é de conteúdo Se liga mano, olha só, eu fico zen, depende de conteúdo, bagulho que cê não tem Tá ligado na ideia, cê é mó convencido, como é que é fudido, tem tatu e pensa que é bandido Eu não penso que é bandido, vou te falar no frio até porque isso não tem nada a ver com MC Cê tá ligado parça, aqui eu sou sagaz, humildade prevalece, isso que é, vem ser mais Humildade prevalece, olha só, o bagulho tá doido, você entra no B.O., eu vim lá de Rio Claro Eu sou foda pra caralho, eu não vim aqui, cê é melhor que ninguém vim mostrar só o meu trabalho Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer É o chaco de Rio Claro, salve, salve Guanabara, central, é um soco no centro da tua cara Aí parceiro, olha só, você tá falha, eu sei que não pode agredir aqui nessa batalha Na moral parceiro, afoga as mágoas, eu não vou te agredir com soco nem com tapete A grido é na vinha improvisada, se liga parceiro, eu mando free Hoje chega, representa a joia, eu quero ver se você... Tô te agredindo com palavra, mas é só ladainha, coitado do cê, parça, não me faz nem cosquinha Então fica suave, cê pra de farinha, exercita elas e volta pra academia Falou de Rio Claro, olha só que treta, veio de Rio Claro e a situação aqui tá preta Olha só parceiro, eu entendeu o trocadilho, já é aí meu mano, já puxei esse gatilho Na moral parceiro, a sua rima trava, puxa o gatilho, vacilão cê tá sem bala Tu tá ligado parceiro, cê é um comédia, do que adianta puxar o gatilho se a sua arma é réplica Tá suave parceiro, você que sonha, se acaba minha bala, que se foda eu te esmago pra coronha Tá ligado mano, pra te falar não salva, pra que esmagar com coronha, cê sente o peso das palavras Aí parceiro, pode pá, bate muito caporonha, tá jogando muito GTA Se liga aí parceiro, olha só, eu acabo com a sua vida igual o GTA, sua rima é tudo parecida Não é parecida não, eu sigo improvisando, aqui não é GTA, mas eu sigo te atropelando Tá ligado mano, aqui eu não grito, e cê não ganha essa porra nem tu rima infinito Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem de quem terminou, barulho para o Jô Barulho pro Chacal 1 a 0 Jô, jurados em 3, 2, 1 João Tomate